Você já parou pra pensar como nós gostamos de vilões nos videogames? Existem vilões que se tornam o nome de um jogo, de tão fascinantes que eles são, como é o caso de Nemesis em Resident Evil 3, que inclusive eu uso em uma das aberturas aqui do canal. Alguns vilões se tornam a cara de uma franquia e até ultrapassam os limites da mídia videogames, tornando-se verdadeiros ícones pops, como é o caso do Pirâmide Red. E há aqueles vilões tão profundos que nós nos identificamos, mesmo sabendo que eles são maus, pois os seus motivos são verdadeiros, como é o caso de Sephiroth. Mas por que a gente gosta tanto desses personagens? No vídeo de hoje, quero analisar historicamente com você os motivos desses personagens serem tão adorados. Vamos explorar alguns dos vilões mais marcantes da história dos videogames, como Nemesis, Pirâmide Red, Sephiroth, M-Bison, Shao Kahn e muito mais. Então vamos começar que tem muita coisa para se falar. Então, bora! Pra começar, precisamos definir o que é um vilão nos videogames. Vilão é aquele personagem ou criatura que está ali só para atrapalhar a vida dos mocinhos. Eles são os caras maus, com planos malignos e um jeitão que nos faz torcer para que o herói dê uma surra neles. Geralmente eles têm motivações egoístas ou simplesmente querem dominar o mundo. Eles são os principais desafios que enfrentamos nos jogos, e sempre é uma satisfação em derrotá-los depois de tanto suor e estratégia, não é mesmo? E não dá para esquecer do visual. Muitos vilões têm um design marcante, daqueles que reconhecemos de longe. Eles são parte essencial da história, criando momentos de tensão e emoção até o clímax da batalha final. Muitos vilões têm motivações bem complicadas e profundas, que os tornam mais do que apenas caras maus da história. Eles podem ter passado cheios de traumas, histórias de origem bem complicadas ou dilemas morais, que os fazem parecer mais humanos e interessantes. Alguns vilões são super carismáticos e têm um senso de humor negro, ou um estilo que faz a gente lembrar deles. Eles muitas vezes roubam a cena, com a sua presença imponente e suas atuações marcantes. Vilões também são as peças-chave na história, porque representam um grande desafio para os heróis. Eles testam os limites dos protagonistas e forçam a superar várias diversidades, o que cria bastante tensão e drama na história. Alguns vilões representam a rebelião contra as autoridades, regras ou normas sociais, o que pode atrair espectadores que se identificam com a ideia e até desafiar o status quo. Vilões muitas vezes exploram temas proibidos ou tabus, como violência extrema, obsessão mórbida ou desejos reprimidos, que fascinam e intrigam a galera. Alguns vilões têm até a chance de passar por jornadas de redenção ou transformação, o que pode adicionar uma camada emocional à história e criar uma expectativa sobre o destino deles. Pronto, agora dá pra analisar porque a gente gosta tanto desses vilões. Sephiroth Final Fantasy VII Sephiroth é um dos vilões mais famosos dos RPGs, conhecido por seu visual estiloso, sua espada e sua trilha sonora icônica, composta pelo mestre Nobuo Ematsu. Ele nasceu de uma experiência da Corporação Shinra, onde colocaram células de uma identidade alienígena chamada Genova em um embrião humano, criando assim um super soldado. Desde pequeno, Sephiroth se destacou como um guerreiro incrível e subiu rapidamente na hierarquia militar da Shinra, tornando-se uma lenda durante a Guerra de Uthai. Mas tudo mudou quando ele foi para Niberheim, e descobriu a verdade sobre suas origens. Ele literalmente surtou, achando que era descendente de Genova, e que tinha que dominar o mundo. Sephiroth tocou o terror em Nibelheim, incendiando a cidade e matando vários habitantes, incluindo a mãe da musa Tifa Lockhart. Claude Strief, o personagem principal de Final Fantasy VII, ainda um soldado novato, conseguiu ferir Sephiroth, e jogá-lo no reator mako. Mas ele sobreviveu, e passou a combater as células de Genova, manipulando eventos de longe. No jogo, Sephiroth quer invocar uma magia chamada Meteor, para criar um cataclismo, e absorver a energia do planeta, tornando-se um deus. Ele mexe com a cabeça de Claude, e cria vários clones de si mesmo, para causar caos e destruição. O jogo culmina em uma batalha épica entre Claude e Sephiroth, no núcleo do planeta. Claude vence, mas o impacto de Sephiroth e suas ações, continua a ressoar na história de Final Fantasy VII. Sephiroth é literalmente amados pelos fãs de Final Fantasy VII, por sua presença imponente e carismática. Suas motivações complexas, e uma história de origem envolvente, que revela camadas de sua personalidade. Ele é retratado como um guerreiro poderoso, habilidoso com a espada, e com habilidades sobrenaturais. Tornando-se um adversário formidável. Além de suas habilidades, sua dualidade moral, e o impacto cultural significativo, incluindo sua trilha sonora marcante, e momentos épicos, contribuem para sua popularidade duradoura. Como um dos vilões mais icônicos da história dos videogames. Doutor Robotnik Doutor Robotnik foi criado por Naoto Oshima. Fez a sua primeira aparição no jogo original do Sonic the Hedgehog, lançado em 1991 para o Mega Drive. Ele é um cientista louco, um gênio do mal, com um grande apetite por poder e controle. Seu visual é marcante, com um grande bigode, cabelo laranja e um corpo arredondado. Muitas vezes vestido com um terno vermelho e óculos. Lembra um pouco um outro personagem de videogame, não é? Pensa comigo. Bigode, meio gordinho, veste vermelho, o que você acha, hein? Ele é motivado por um desejo de dominação mundial, e busca transformar os seres vivos em robôs sob seu controle. Ao longo dos anos, Doutor Robotnik evoluiu tanto em design, quanto em personalidade. Inicialmente ele era mais cômico, mas com o tempo, especialmente em jogos do Sonic Adventure e suas sequências, ele ganhou um tom mais sério e ameaçador. O nome Eggman foi inicialmente usado como apelido pejorativo, dado por Sonic devido a sua forma corporal. Com o tempo, especialmente nas versões ocidentais dos jogos, Eggman se tornou mais comum, e é agora um nome amplamente aceito para o personagem. Além dos videogames, Doutor Robotnik apareceu em várias adaptações, incluindo séries de TV animados, quadrinhos e o filme live action do Sonic the Hedgehog, lançado em 2020. Onde foi interpretado pelo comediante Jim Carrey. Doutor Robotnik é reconhecido por sua engenhosidade, persistência e, claro, seu humor. Ele continua a ser uma figura central no universo do Sonic, sendo difícil imaginar um jogo do Sonic sem Robotnik. Novos jogos e mídias continuam mantendo sua rivalidade com o Ouriço Azul viva e relevante para as novas gerações. Albert Wesker é um vilão carismático e manipulador, que busca poder absoluto através da bioengenharia. Sua traição e suas habilidades sobre-humanas o tornam um dos vilões mais odiados e fascinantes da série Resident Evil. Sua história é complexa e lotada de reviravoltas. Ele nasceu em 1960 e foi uma das crianças escolhidas para o Projeto Wesker, uma série de experimentos conduzidos por Oswell e Spencer, um dos fundadores da Umbrella Corporation. O objetivo do projeto era criar indivíduos geneticamente superiores, que ajudariam Spencer a alcançar a imortalidade e dominar o mundo. O Wesker, exibindo inteligência e habilidades excepcionais desde cedo, foi recrutado para trabalhar na Umbrella Corporation, onde rapidamente subiu na hierarquia. Ele se tornou um dos principais cientistas da empresa, trabalhando diretamente com virologia e bioengenharia. Em 1998, Albert Wesker era o capitão da unidade de forças especiais, chamada de STARS, em Recon City. Ele secretamente trabalhava para a Umbrella e tinha o objetivo de coletar dados de combate sobre as armas biológicas da empresa. Para isso, ele atraiu a sua equipe para a mansão Spencer, onde um surto do T-Virus havia transformado os residentes em zumbis e criaturas monstruosas. Durante os eventos do primeiro Resident Evil, o Wesker trai a sua equipe e revela sua verdadeira lealdade à Umbrella. Ele libera o Tyrant, uma das armas biológicas mais poderosas da Umbrella, mas aparentemente é morto pela criatura. No entanto, havia injetado em si mesmo um protótipo do vírus que lhe concedeu habilidades sobre-humanas, permitindo sobreviver ao ataque. Após os eventos da mansão, o Wesker desaparece do radar, mas continua a trabalhar nas sombras. Ele se torna um agente freelancer e começa a planejar a criação de um novo mundo governado por ele. O Wesker manipula vários eventos globais para alcançar os seus objetivos. No ano 2000, o Wesker reaparece, agora com força e velocidade aumentadas. Olhos vermelhos brilhantes e uma capacidade regenerativa avançada. Ele tenta obter o vírus T. Veronica, da família Ashford, mas é impedido por Claire e Chris Redfield. Em 2005, o Wesker opera nas sombras, manipulando Ada Wong para recuperar um espécime de Las Plagas, um parasita usado por um culto chamado Los Iluminados. Sua intenção é usar Las Plagas para avançar seus próprios experimentos. Em 2009, o Wesker finalmente revela seu plano de dominar o mundo. Ele se aliou a Tricell, uma companhia farmacêutica que sucedeu a Umbrella e desenvolveu o Uruboros, um vírus que ele acredita ser a chave para a evolução da humanidade. O Wesker planeja liberar o Uruboros no mundo, acreditando que apenas os mais fortes sobreviverão e que ele governará essa nova ordem. Chris Redfield e sua parceira Shiva Alomar investigam os eventos na África e descobrem o plano de Wesker. Eles enfrentam o Wesker em várias batalhas culminantes, incluindo uma luta épica em um vulcão ativo. Durante o confronto final, Chris e Shiva conseguem injetar em Wesker uma dose letal de um antídoto, que neutraliza suas habilidades sobre-humanas. Wesker cai no magma e finalmente é derrotado, quando um foguete é disparado contra ele, selando seu destino. Albert Wesker é lembrado como um vilão inteligente e implacável. Sua presença e influência permeiam muitos dos jogos da série Resident Evil. Mesmo após a sua morte, ele é um exemplo de vilão, que acredita na própria superioridade e busca a evolução através de métodos extremos e desumanos. Wesker também é pai de Jake Miller, um personagem introduzido em Resident Evil 6. Jake herda muitas das habilidades do pai, mas decide usar essas habilidades para lutar contra as ameaças que seu pai ajudou a criar. Além dos jogos principais, Wesker aparece em vários filmes da série Resident Evil, tanto nas animações quanto nas adaptações em live action. Albert Wesker é um dos vilões mais emblemáticos da série Resident Evil, representando a mistura de ciência, ambição e loucura. Sua transformação de um simples capitão da Starz ao megalomaníaco com poderes sobre-humanos é uma das narrativas mais fascinantes da franquia. Solidificando seu lugar como um dos antagonistas mais memoráveis dos videogames. Vaz Montenegro Vaz é um daqueles vilões inesquecíveis, por causa da sua loucura e seus monólogos perturbadores. Sua imprevisibilidade e presença ameaçadora tornam suas aparições no jogo intensas e inesquecíveis. Vaz Montenegro é o vilão mais lembrado da série Far Cry. Sua personalidade imprevisível e violenta o tornou um antagonista notável. Vaz Montenegro nasceu nas Ilhas Rook, um arquipélago fictício no Pacífico. Ele cresceu numa família disfuncional, onde foi exposto a um ambiente hostil desde cedo. Vaz tem uma irmã mais nova, Citra Talugmai, que eventualmente se tornou líder do clã Hakyat, uma tribo indígena das Ilhas Rook. Embora Vaz e Citra compartilhassem um vínculo forte na infância, suas vidas tomaram rumos drasticamente diferentes. Ele caiu em um caminho de crime e vício, o que o levou a ser manipulado por Reut Volker, um traficante de drogas e senhor da guerra, que controlava as Ilhas Rook. Reut viu potencial em Vaz, e o transformou em seu braço direito, colocando-o no comando das operações de pirataria e tráfico humano nas Ilhas. Sob o comando de Reut, Vaz se tornou o líder dos piratas, que aterrorizavam a região. Ele é responsável por sequestros, tráficos de drogas e execuções sumárias. Sua natureza violenta e instável fez dele uma figura temida, tanto pelos habitantes locais, quanto pelos próprios piratas. É também conhecido por suas filosofias perturbadoras e monólogos intensos. Uma de suas falas mais icônicas é a definição de insanidade, onde ele descreve a insanidade como fazer a mesma coisa repetidamente, e esperar resultados diferentes. Essa fala encapsula a natureza cíclica e autodestrutiva de suas ações e mentalidade. Agora vai um pouquinho de spoiler, mas é leve. Embora Vaz morra na metade do jogo, seu impacto persiste até o fim. Ele é um reflexo da loucura e da brutalidade que permeiam as Ilhas Rook. A sua morte marca um ponto de virada na história. Vaz Montenegro é lembrado como um dos vilões mais complexos da história dos videogames. Sua imprevisibilidade, combinada com a performance magistral do ator Michael Mando, que deu voz e movimentos ao personagem, fez dele uma figura icônica. Mando incorporou tanto a voz quanto os movimentos de Vaz, trazendo uma autenticidade assustadora ao personagem. Além de Far Cry 3, Vaz aparece em Far Cry 6, como parte de uma DLC intitulada Vaz Insanity, onde os jogadores exploram a mente de Vaz em uma experiência roguelike. Este conteúdo adicional permite uma visão mais profunda dos pensamentos e motivações de Vaz, explorando suas lutas internas e sua relação com a loucura. Vaz é um dos vilões mais memoráveis dos videogames, não apenas por suas ações brutais, mas também por sua complexidade psicológica e profundidade como personagem. Ele representa uma linha tênue entre sanidade e loucura, desafiando os jogadores a confrontar a verdadeira natureza da violência e da sobrevivência. Pirâmide Red Pirâmide Red é o símbolo do tormento psicológico do protagonista do jogo Silent Hill 2, James Sunderland, representando culpa e punição. Sua presença ameaçadora e perturbadora contribui para uma atmosfera de terror psicológico do jogo. Pirâmide Red é uma das figuras mais icônicas e perturbadoras da série Silent Hill. Sua presença é especialmente marcante em Silent Hill 2, onde ele serve como antagonista e um símbolo do tormento psicológico do protagonista. Pirâmide Red é imediatamente reconhecível por sua imponente presença. Ele é um humanoide vestido com um avental ensanguentado e um enorme capacete metálico em forma de pirâmide, que cobre completamente a sua cabeça. Ele carrega uma grande faca e seus movimentos são lentos e deliberados, mas poderosos. Pirâmide Red aparece várias vezes ao longo do jogo, muitas vezes em situações onde ele persegue ou atormenta James. Seu primeiro encontro acontece nos apartamentos Woodside, onde James testemunha Pirâmide Red abusando de duas criaturas, simbolizando o desejo reprimido e a culpa de James. Esta cena é emblemática da natureza simbólica de Pirâmide Red. Ele não é apenas um monstro físico, mas também uma manifestação de traumas e sentimentos reprimidos. Ele é a representação de James se castigando por suas ações passadas, especialmente relacionadas à morte de sua esposa Mary. Pirâmide Red é implacável, aparecendo repentinamente para confrontar James, como um lembrete constante de sua culpa. O design do capacete de Pirâmide pode ser interpretado de várias maneiras. Alguns sugerem que ele representa alguma forma de auto-castigo. O fato de Pirâmide Red nunca mostrar seu rosto também adiciona um elemento de mistério e terror, deixando sua verdadeira natureza ambígua. No clímax de Silent Hill 2, James enfrenta duas versões de Pirâmide Red. Durante esse confronto, James reconhece que Pirâmide Red é uma manifestação da sua necessidade de punição, que ele criou essa figura para se punir por seus pecados. Após essa revelação, os Pirâmide Red se suicidam, indicando que James está começando a aceitar a verdade e lidar com a sua culpa. Embora Pirâmide Red seja mais famoso por suas aparições em Silent Hill 2, ele também aparece em outras mídias da franquia, como em Silent Hill Homecoming. Pirâmide Red aparece como o antagonista do jogo, ou Silent Hill Oranges, onde há referências e homenagens a Pirâmide Red, se pode se dizer que são homenagens, mas ele não aparece diretamente. Nos filmes de Silent Hill, Pirâmide Red é uma figura marcante, tanto no filme original de 2006, quanto em Silent Hill Revelations de 2012, onde ele é retratado como uma criatura aterrorizante que persegue os protagonistas. Pirâmide Red se tornou um ícone do terror nos videogames. Sua imagem é frequentemente associada à série Silent Hill, e ao terror do gênero de terror psicológico. Ele é um símbolo do poder do design de monstros, em transmitir temas profundos e emoções complexas, além de ser um lembrete do quão eficaz é a combinação de atmosfera, narrativa e simbolismo para se criar um monstro do gênero terror. M. Bison M. Bison é um ditador poderoso, com habilidades sobrenaturais, e uma presença dominante nos jogos de luta. Sua ambição de dominar o mundo e seu carisma maligno, o tornam um adversário temível e icônico. M. Bison também é conhecido como Vega aqui no Japão, e é o principal antagonista da série de jogos de luta Street Fighter. Pouco se sabe sobre os primeiros anos de M. Bison, incluindo seu verdadeiro nome. Ele apareceu pela primeira vez em Street Fighter 2 The World Warrior de 1991, como chefe final do jogo. Bison é um ditador, com um desejo insaciável de poder e controle. Ele fundou a organização Shadalu, que se envolve em várias atividades criminosas, como tráfico de drogas, contrabando de armas e até terrorismo. M. Bison é o mestre do Psycho Power, uma forma de energia psíquica que concede habilidades sobre-humanas a ele. Esse poder é a fonte de sua força, velocidade e resistência excepcionais. Bison usa o Psycho Power para dominar seus oponentes, e é conhecido por seus ataques icônicos, como Psycho Crusher, onde ele se envolve em uma aura de energia roxa e voa contra seus inimigos. Em Street Fighter Alpha Warrior's Dreams, de 1995, e suas sequências, a história de Bison é expandida. Esses jogos mostram eventos anteriores a Street Fighter 2. Durante esse período, Bison busca aprimorar o Psycho Power, e aumentar o seu domínio global. Ele também começa a sequestrar lutadores talentosos, para usá-los como cobaias em seus experimentos. Uma figura importante durante esse tempo é Rose, uma lutadora que possui o Soul Power, uma energia oposta ao Psycho Power do Bison. Rose tenta derrotar Bison, mas ele consegue sobreviver e continua seus planos de dominação. No torneio Street Fighter 2, Bison organiza o evento, com o objetivo de atrair os melhores lutadores do mundo e derrotá-los. Entre os participantes está Chun-Li, uma agente da Interpol, que busca vingar a morte de seu pai, assassinado por Bison. Outro participante notável é Gilly, o major da Força Aérea dos Estados Unidos, que quer vingar a morte do seu amigo Charlie, que também foi morto por Bison. Em Street Fighter 4, de 2008, Bison continua a ser uma força dominante. A história revela que ele transferiu sua consciência para novos corpos, para evitar a sua morte. Ele continua a usar a Shadalu para realizar seus planos malignos, e a sua presença no torneio é sentida através de seus agentes e experimentos biológicos, como Seth, o chefe final do jogo. Em Street Fighter 5, de 2016, Bison e a Shadalu continuam a ser uma ameaça significativa. Ele se envolve em novos planos para dominar o mundo, usando uma série de satélites, chamado Black Moons, que podem causar destruição em massa. Vários lutadores se unem para impedir seus planos, e ao final, Bison é finalmente derrotado, em uma batalha climática, aparentemente encontrando seu fim definitivo. Mas como todo mundo sabe, ele aparece em Resident Evil 6. Então, não foi. M e Bison aparecem em várias adaptações da série Street Fighter, incluindo filmes, séries animadas e quadrinhos. No filme Live Action, de 1994, ele é interpretado pelo ator incrível Raul Júlia, cuja performance exagerada e carismática é inesquecível. M e Bison é caracterizado por sua megalomania e desprezo pela vida humana. Ele vê os outros como peões a serem usados para alcançar seus objetivos. Seu uniforme vermelho, com ombreiras prateadas, capa e boina são icônicos, e refletem sua natureza ditatorial. M e Bison é uma figura central do universo de Street Fighter, representando o mal absoluto, a busca incessante pelo poder. Sua influência sobre os eventos e personagens da série é profunda. Ele permanece uma ameaça constante, independentemente das derrotas que sofre. Seu legado como vilão é mantido vivo por suas ações, seu carisma maléfico e sua capacidade de ressurgir e continuar seus planos nefastos. Shao Kahn Shao Kahn é um imperador tirânico, com força bruta e um desejo insaciável de conquista. Sua crueldade e sua presença imponente fazem dele um dos vilões mais ameaçadores da série Mortal Kombat. Conhecido por sua brutalidade, força intensa e ambição desenfreada para dominar todos os reinos, Shao Kahn, originalmente, serviu como um conselheiro e braço direito do governante de Outworld, Onaga, o dragão rei. Ele era um guerreiro implacável e estrategista astuto. Em sua busca por poder, Shao Kahn envenenou Onaga e tomou o trono de Outworld para si, começando seu longo e tirânico império. Após assumir o trono, Shao Kahn se dedicou à conquista de outros reinos, para expandir o seu império. Ele usou os torneios de Mortal Kombat como uma ferramenta para invadir e anexar esses reinos. Segundo as regras ancestrais dos Elder Gods, um reino pode ser anexado ao outro se vencer 10 torneios consecutivos de Mortal Kombat. Um dos reinos mais notáveis que Shao Kahn conquistou foi Edenia. Após vencer 10 torneios de Mortal Kombat, ele anexou Edenia à Outworld. Ele assassinou o rei Gerald e tomou ainda a rainha Sindel como sua esposa. No entanto, Sindel se suicidou em desespero, mas Shao Kahn usou necromancia para ressuscitá-la e colocou-a sob seu controle. A filha dela, Kitana, foi criada por Shao Kahn como sua própria filha, embora, eventualmente, ela se rebelasse contra ele. Shao Kahn dirigiu sua atenção então para Earth Helm, como é chamada a Terra nesse universo. O feiticeiro Shang Tsung organizou os torneios de Mortal Kombat para tentar conquistar Earth Helm para Shao Kahn. Apesar de várias tentativas e vitórias iniciais, os defensores da Terra, liderados pelo deus do trovão, Eden, conseguiram impedir a conquista. No jogo Mortal Kombat 3, Shao Kahn concebeu um plano para ressuscitar Sindel em Earth Helm, o que permitiu a ele quebrar as barreiras entre os reinos e iniciar uma invasão direta. Ele quase teve sucesso em fundir a Terra com Outworld, mas os guerreiros protetores da Terra mais uma vez frustraram seus planos. Mesmo após essas derrotas, Shao Kahn sempre encontrou maneiras de retornar. Ele fez alianças com outros vilões, como Shimok e Quan Chi, para fortalecer suas posições. Em Mortal Kombat Deception e Mortal Kombat Armageddon, Shao Kahn continuou a buscar formas de recuperar o seu poder e dominar todos os reinos. Na reinicialização da série em 2011, com Mortal Kombat 9, a linha do tempo é reiniciada, e os eventos dos três primeiros jogos são recontados, com algumas variações. Shao Kahn desempenha um papel central na história, tentando novamente conquistar Earth Helm. No final do jogo, Hayden faz um pacto desesperado com os Elder Gods, que concedem a ele o poder de derrotar Shao Kahn, resultando na sua morte. Em Mortal Kombat 11, Shao Kahn retorna, devido a manipulação temporal da deusa do tempo, Kronika. Ele é trazido de volta ao lado de outros vilões, para lutar por Kronika, e em sua tentativa de reiniciar o tempo. Shao Kahn enfrenta Kotal Kahn, o atual imperador de Outworld, reivindicando seu trono, mas é derrotado por Liu Kang e seus aliados. Shao Kahn apareceu em várias outras mídias, na franquia Mortal Kombat, incluindo séries de TV, filmes e quadrinhos. Nos filmes de Mortal Kombat de 1995, e Mortal Kombat Aniquilation de 1997, ele é o principal antagonista. A representação de Shao Kahn nesses filmes varia um pouquinho, mas ele é consistentemente retratado, como um tirano implacável. Shao Kahn se tornou uma figura central do universo de Mortal Kombat, representando o mal absoluto, e a luta incessante pelo domínio de todos os reinos. Sua história é marcada por conquistas, traições e batalhas épicas contra os guerreiros de Earthrealm. Sua presença intimidadora e suas ações brutais, garantem que ele permaneça como um dos vilões mais temidos, e respeitados da história dos videogames. Nemesis. Nemesis, conhecido também como Nemesis T-Type, é um dos antagonistas mais marcantes dos jogos de Resident Evil. Nemesis foi criado pela Umbrella Corporation, como parte de seu programa Tyrant, que visava desenvolver armas biológicas superiores, através de manipulação genética e infusão do T-Virus. Ele é baseado no mesmo modelo, que deu origem ao Tyrant T-103, mas com modificações significativas para aumentar sua força, velocidade e inteligência. Nemesis é introduzido no jogo Resident Evil 3 Nemesis, lançado originalmente em 1999, que se passa paralelamente aos eventos de Resident Evil 2. Ele é enviado pela Umbrella, para eliminar as testemunhas dos incidentes em Raccoon City, onde o T-Virus se espalhou, e transformou a população em zumbis e outras criaturas horríveis. Nemesis é uma criação assustadora, de aspecto humanoide, com características grotescas, e uma enorme quantidade de tentáculos e apêndices bio-orgânicos, que emergem de seu corpo. Ele possui uma inteligência significativamente maior, que os outros Tyrants, sendo capaz de usar armas como um lançador de foguetes, e até mesmo perseguições estratégicas de seus alvos. Uma das características mais marcantes de Nemesis em Resident Evil 3, é a sua perseguição implacável à protagonista, a musa Jill Valentine. Ao contrário de outros inimigos da série, Nemesis é capaz de perseguir Jill, através de múltiplos locais no jogo, aparecendo inesperadamente, em momentos chaves, para tentar eliminá-la. Essa mecânica cria uma tensão constante, e um senso de urgência, durante toda a experiência do jogo. Ao longo do game, é revelado que Nemesis, possui uma capacidade limitada, de reconhecer e eliminar ex-membros da Umbrella, que se tornaram testemunhas incômodas, digamos assim. Sua principal missão, é eliminar todos os membros restantes, do grupo Stars, do qual Jill faz parte. Como parte de sua programação, para destruir, qualquer vestígio da existência da Umbrella. Jill enfrenta Nemesis, várias vezes ao longo do jogo, em batalhas intensas, onde ela precisa usar inteligência, e habilidade para sobreviver. No confronto final, Jill consegue derrotar Nemesis, causando uma explosão, que parece destruí-lo. Esse desfecho, inicialmente, parece finalizar, a ameaça de Nemesis. Nemesis retornou em várias formas, e adaptações na série Resident Evil, incluindo remakes, sequências, e spin-offs. Cada aparição, expandiu a sua história, e características, mantendo sua posição, como uma das ameaças, mais temíveis, e memoráveis, do universo de Resident Evil. Nemesis é um exemplo notável, de como um vilão, bem projetado, pode elevar a experiência, de um jogo. através de sua presença ameaçadora, desafios intensos, e impactos duradouros, na narrativa, e na jogabilidade. Sua história, continua a ser explorada, e adaptada, garantindo que ele permaneça, como uma figura icônica, na cultura dos videogames. A profundidade psicológica, de Sephiroth, e Pirâmide Red, passando pela insanidade, de Vaz Montenegro, e a engenhosidade, de Doutor Robotnik, até a brutalidade, de Shao Kahn, e o carisma maligno, de Amy Bison. Cada um deles, deixa uma marca única, na nossa memória gamer. Esses vilões, são mais do que simples obstáculos, eles são essenciais, para a construção, de narrativas envolventes, criando conflitos, que testam os limites, dos protagonistas, e dos jogadores. Eles nos mostram, que às vezes, a escuridão, pode ser tão fascinante, quanto a luz. Mas vamos continuar, esse vídeo aqui, nos comentários. Me fala aí, qual o seu vilão favorito, dos videogames, e por que. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.